Fala pessoal, tudo bem? Frater Magog por aqui e hoje falando de um tema extremamente comentado dentro do nosso meio ocultista, dentro do nosso meio de Harry Potter, onde várias pessoas gostam de ficar em grupos de Facebook, grupo de WhatsApp, comentando, falando os famosos ataques mágicos. Cara, eu vou começar falando assim, qual que é a visão que eu tenho sobre isso, vou dizer aí também um pouco do que o ocultismo, o que é a base, o que os estudos espiritualistas falam sobre esse tipo de coisa, né? Vou falar de um modo rápido aí pra não ficar muito chato pra vocês, tá bom? Pessoal, basicamente, quem aí pegou um pouco da história do próprio Aleister Crowley ou da Golden Dawn, em especial, vai ter ouvido falar sobre uma rusga, né? Uma briga, né? Uma desavença que houve entre Aleister Crowley e Matters MacGregor, né? Um dos fundadores da Golden Dawn. O Crowley havia sido afiliado dele quando o Crowley volta e apresenta pra ele o livro da lei, né? Que ele teria recebido no dia 8, 9 e 10 de abril de 1904, né? Por o IWAS, uma entidade pré-terumana que teria editado pra ele, né? Esse livro aí. Aí o Matters não aceita bem aquilo, porque Crowley diz pra ele que tinha, que estava agora em contato com os mestres secretos, ocultos e tudo mais. Enfim, há toda uma desavença ali. E por fim, né? Crowley alega atacar Matters, Matters alega atacar Crowley, Crowley informa, né? Que avisa de que ele havia enviado o seu Beuzebú e mais 49 comparsas contra Matters MacGregor. Pô, cara, isso aí é um filme, velho. É uma fabulosa história, fabulosa. E o grande problema é quem foi Matters? Quem foi a Lester Crowley? Eu seria um estúpido por tentar querer contar aqui todo o legado do Matters como tradutor, como fundador da Goldendal, como rato de biblioteca, como praticante inveterado, como maçom, como Rosa Cruz, né? Os seus contatos, sua linha de conhecimento mágico, assim como sua esposa, Mina Matters, tá bom? Ou Moina Matters. Seria uma estupidez da minha parte querer fazer isso. E mais estúpido da sua parte, sendo preguiçoso e não procurar quem são essas pessoas. A Lester Crowley, por si só, o nome já fala, né? Ele é um grande aí, foi um dos maiores nomes, se não o maior nome aí dentro do... Maior nome no sentido assim, foi o mais conhecido, que realmente tornou a magia, trouxe a público, tem um trabalho de mais de 200 livros publicados, é um cara que viajou o mundo todo, foi de inúmeras ordens, conheceu números, né? Entregou muita coisa aí, e o seu legado é incontestável, sua influência direta e indireta, tá bom? Na música, na dança, no cinema, né? Então nós temos aí Black Sabbath, Led Zeppelin, nós temos aí a própria igreja de Satã, a Kulavei, que nasce em 66, nós temos o próprio Marilyn Manson, nós temos David Bowie, nós temos inúmeras pessoas. No Brasil, Alceixas, Paulo Coelho, né? Um monte de pessoas que foram influenciadas direto ou indiretamente por esse cara, que se intitulava Tu Megatherium, ou a Grande Besta. Por que que eu fiz questão de, nesses primeiros minutos, contar um pouquinho aí pra vocês quem eram ambos, né? Ambos conhecedores, membros de ordens, conhecedores de Kabbalah, evocadores de espíritos, conhecedores dos demônios, conhecedores dos anjos, da magia noquiana, caras foda pra cacete. Por quê? Porque quando você vê quem são essas pessoas, e vê essa parte da história que é contada dentro da biografia do Crowley ali, sobre esses possíveis, esses ataques, essas contendas mágicas, e aí ataque mágico de lá, ataque mágico de cá, ataque mágico de lá... Cara, primeiro, número um, dá uma olhada no legado que esses caras entregam e deixam pra humanidade, de maneira direta e indiretamente. O que é maneira direta? Seus livros, seu conhecimento, suas traduções de textos que você, molequinho, não teria nem condição de ler, porque você é semi-analfabeto em língua portuguesa. O que é que significa esses nomes tudo aí, Zé? Midoim. Então os caras traduziram do latim, do hebraico, do grego, do sânscrito, entregam conhecimentos aí dentro da Kabbalah judaica, entregam aí determinados grimórios medievais, que foi o caso do próprio Matters, caras que tem todo um legado de trabalho. E aí, acontece sim das diferenças humanas, e ter aí uns problemas aí, e surge esse termo, o famoso ataque mágico, combate mágico. O que alguns vão chamar aqui, no território Brasilis, as demandas, as guerras. Número um, agora são minhas opiniões. Cara, quem é você, ou a senhorita, ou o senhor, na fila do pão? Você é moleque! Será mesmo que alguém levanta e fica pensando em você, a ponto de fazer trabalhos mágicos, pra ferrar mais essa vida medíocre que você leva? O que é medíocre? É vida mediana, cara. Você é um cara comum, que come demais, que bebe demais, que fuma demais, que faz cocô demais, geralmente que caga demais. E você devia, olha, se você desaparecesse da face da terra agora, seria uma coisa maravilhosa pra todo mundo. Cara, quem é você? E quando eu falo você, tô falando pra mim, magogue. É sério que alguém levanta e fica naquela, pô, vou ferrar o magogue? Tem, é possível. Existe esses doentes mentais, existe gente que te odeia. É um fato. Mas para com essa síndrome de tão me atacando ou eu vou atacar. Eu vou te usar uma frase da John Fortuny, que eu utilizei, eu utilizo direto pra fazer umas brincadeiras, tá? E eu conversando com um amigo meu aqui, que vai estar aqui no perfil, que é o Rodrigo, né? Vou até marcar ele aqui depois pra vocês. Um cara bem bacana, um estudioso aí também, conhecendo o projeto do Marcelo Deodeb, do Mahren, né? E assim, eu explicava pra ele. A John Fortuny, ela faz uma piada, né? Sobre isso, ela diz o seguinte, que ela não fala como piada. Eu falo como piada. Ela diz que o profano, o não iniciado, o homem não treinado, sem concentração, sem vontade, sem energia mágica, ele sequer consegue movimentar energias astrais para realizar alguma coisa. Tô falando de ritual simples, amigão. Tô falando de coisa boba, uma simpatia bobeira. Na cabeça dela, na visão da grande Dion Fortuny pra quem conhece, que é outra nesse padrão, mater, scrola e tudo mais, ela dizia claramente isso. O que protege o profano, o que protege o medíocre, é a sua incapacidade de movimentar energias astrais. quando muito, ele atrai pra si espíritos inferiores, o que vocês aí chamam de eguns, de larvas, de obsessores, quando muito. E aí acontece um estaladinho, uma lâmpada que queima, e o magão da rede social fala, as manifestações foram gigantes. É merda nenhuma, cara. Para de ser trouxa. Entende? Acorda. Pra trabalhar com determinados daimons, com determinados espíritos, com determinados demônios, se você quer algum conceito cristão da coisa, você vai precisar ter muita autoridade espiritual. e autoridade não é ganho com alguém te dando um certificado, nem que seja de uma ordem. Cara, essa autoridade ela vem de fruto de maturidade espiritual, de treinamento, de vivência. Ai, mas isso daí aconteceu comigo quando eu tinha cinco anos. Acorda, Harry Potter. Tem demência? Acorda. Não funciona assim. São entidades milenares, né, que quando fala milenar, seres que são atemporais, que não dá pra calcular em termos de tempo, obedecendo você que não limpa a bunda direito, cara, é sério mesmo? Você que ainda tem um probleminha com o ego de dominação, de achar que tudo é teu, que a namoradinha é sua, que os amiguinhos estão te traindo, com essas fraquezas morais aí que não tem nem potestade moral pra controlar a própria vida, controlar demônios, cara. Cai na real. É por isso que eu dou risada dessas briguinhas. É por isso que quando alguém me fala que fulano tá fazendo ataque, eu rio. É só por isso. E eu até brinco. Pau, dá meu nome completo lá, dá minha foto. Não vai acontecer merda nenhuma. primeiro, porque você não entende nem sequer como funciona um ataque mágico, mas com o título de conhecimento eu vou te falar um pedacinho. Se você tem dois pianos afinados aqui na mesma sala e você toca nota dó aqui, mesmo que não tenha ninguém aqui, por vibração, o outro toca dó lá. Então, eles entram em harmonia. se você vibra ódio, terror, morte, destruição e desgraças aqui e eu tiver no mesmo nível vibracional que o seu, aquilo pode me afetar. Uma porta aberta pode permitir com que algo aconteça, mas se você vibra aqui, amigão, e eu tô aqui, acorda. Quando muito isso vai bater e você vibrando esse ódio, essa merda toda, a tua vida não sai da lama. Só vive arrumando inimizade, brigas, picuinhas, conversa fiada. Não vai acontecer nada. Tata Carlos do Quimban da tradição, alguém que eu respeito muito, alguém que eu admiro o trabalho e a seriedade, vou marcar aqui no vídeo também. Eu nem conversei com ele. mas ele ri e ri com propriedade desses quimbandeiro modinha, desses mago negro draconiano perigoso de 2018 pra cá. Acorda, rapaz, acorda, mocinha. Entende? Não existe isso. Quando você lidar de verdade com a quimbanda raiz, com a mão de um tatá real ou com alguém lá, alguém do palo, do palo maiombe, alguém que trabalha de verdade com entidades espirituais, aí você vai entender o que é um ataque espiritual. Aí você vai entender. O livro da magia sagrada de Abramelin, o mago, da editora Anubis, Mathers McGregor, líder da Golden Dawn, ao fazer a tradução, coloca uma nota logo na introdução do trabalho dele, onde ele diz o seguinte, entidades como Asmodeus e Amaimon, neste trabalho de Abramelin, não é utilizado círculo. Por quê? Porque a esfera do magista por si só, o quarto especial, dedicado a se elevar as energias, servirão como proteção. Entretanto, em outros casos, entidades de tamanha potência poderiam, poderiam, destruir o magista em questão, com sintomas de apoplexia, asfixia e N outros tipos de doenças posterior ao trabalho. É um fato? É verdade? Não. Não sei. O Mathers afirma isso, um cara que tem todo um legado, um cara que criou lugares, que desenvolveu, que trabalhou, ele fala isso. Ele está falando isso. O que eu estou tentando te dizer de arrancar disso daí é o seguinte, todos esses caras pica da história e da atualidade argumentam sobre essa grandiosidade de entidades mágicas, dessa força poderosa. Eu comentava com o Marcelo Deu Débio, né? Que uma pessoa quando tem um contato espiritual de verdade, quem conecta, quem esteve na presença de um Exu, quem esteve na presença de um Daimon, de verdade, estou falando no teu quartinho, não, tá? Numa encruzilhada, numa cachoeira, ali numa casa X, tá? Numa montanha aí, numa situação diferente, e quem já esteve vai saber do que eu estou falando no sentido de sentir uma corrente elétrica no teu corpo, sentir a coisa bem diferente do que te contaram no mundo sombrio de Sabrina e no mundo terrível de Sabrina. Cara, o que te falta é parar, é o que te precisa é parar de assistir série de jovens bruxas, de filme, cai na real, velho, não é porra nenhuma pra fazer ataque mágico e quando muito pra receber, aí vira um monte de babaca se degladiando na internet que estão me atacando, atacando merda nenhuma, o dia que te atacasse de verdade e agora sim nós vamos falar da realidade, quando você pega lá o autodefesa psíquica da Dion Fortune ou você pega um livro que é muito semelhante da Dion Fortune que é o ataque e defesa astral do Marcelo Ramos Mota é muito parecido com o da Dion Fortune ele fala que é quase um plágio e você ver o que é os relatos de pessoas que deram um relato e não sabiam nem que é pra livro né pessoas que lidam com terapia que lidam com gente que tem problema ou você que tem que visitar um hospício pra ver o que são manifestações de cunho espiritual muitas vezes né tá precisando ir num lugares desse tipo então eu não estou negando que existam ataques espirituais ou que é possível fazê-lo eu tô dizendo que você merdinha não é capaz não é não foi e se continuar nunca será nunca nunca serão então por exemplo existe sim pessoas que estão sofrendo alguns tipos de ataques frutos de trabalho podem ter dores de cabeça gigantes podem ter uma sonolência absurda por estar sendo vampirizado pode sim ter problemas de saúde como por exemplo começar a ter taquicardia ter a crise de desespero crise de pânico sonhos pesadelos complicados objetos que se quebram barulhos dentro da casa entidades menores podem fazer isso são n possibilidades acidentes desvios desemprego pessoas que acontecem coisas aleatórias assim bem fora do seu controle não porque você é um mau funcionário vagabundo algo muito aleatório algo de dispensa de funcionário alguma coisa desse tipo e sobrou pra você uma doença na sua casa que os médicos não encontram não entende o que que tá acontecendo entendeu entendeu meu filho que um ataque astral como por exemplo teve o caso da John Fortuny versus Mina Matters ou a mulher do Matters em que ela acordava todunhada porque a Moina Matters tinha ali uma capacidade de projeção astral porque a Moina Matters tinha uma capacidade de projeção de energia que tinha todo um treinamento e aí repercutia no físico não você que acende velha e pede pra Beuzebú tomar tuas dores o teu problema é falta de pai o teu problema é falta de mãe o teu problema é carinho o teu problema é falta de alguém que te fala assim acorda pra realidade entende então existe sim Crowley relata isso outras vezes John Fortuny outras vezes Elifas Levi fala claramente sobre isso nós sabemos que existe a baixa magia sim é possível trabalho de envultamento o Stan de Guaíta no templo de Satã fala muito sobre isso no 1 e do 2 o Papus fala muito sobre isso inclusive como desfazer e coisas do tipo qualquer que embandeiro sério vai te falar sobre isso mas você bunda mole você não você não é não foi nem nunca será se não tomar vergonha na cara então esse meu vídeo aqui é um desabafo porque na realidade chega a mim ai magoga porque fulano falou que vai fazer trabalho para não sei quem cara vai nada compra uma cerveja pega uns petiscos aí está frio então toma vinho toma um vinhozinho relaxa porque um dos métodos inclusive para se combater esses ataques perigosos é encher a barriga porque fecha o chakra dessa região aqui o Manipura vai estudar fecha o chakra aqui de recepção de energias naquele que dá o cara frio na gente e ainda fazer aí um bom sono uns bons exercícios uma boa caminhada tomar sua cerveja ah mas vai abrir minhas portas espirituais fica tranquilo abra as portas espirituais abra sua mente só não permita com que literalmente caguem na tua cabeça e você dormir pensando que tem alguém te atacando violentamente não tem então eu termino esse vídeo dizendo pra você esses merdinhas esse povinho seja homem seja mulher aqui literalmente estou falando da galerinha Harry Potter do jovem místico eles nunca foram não são nem nunca serão ok então amor é a lei amor sobre vontade é a lei é a lei é a lei Obrigado.